48 horas acordado, esse é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, esse é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? O Spyro Gaming na letra trazendo pra vocês GTA, Sandro, Andreas, multiplayer de novo, no DayZ aqui do... DayZ Extreme aí do Napalm, não sei o que aí, acho que é Xtreme, e tamo aqui com o Lovejoy e o Nanico novamente aí, fala um oi. E aí? Novamente tamo aqui então pra vocês, e hoje nós tamo num negócio diferente, né, vamos ali naquele ponto amarelo, ali geralmente vai ter mais players, olha lá, pontinho amarelo lá embaixo, lá perto da praia, e aí tá, é, o Nanix Extreme não tá dirigindo, cara, eu tô, eu não posso, eu não posso, cara, eu tô bebido, não posso, e nós vamos aqui então hoje ali no, pegar uns negócios lá, tentar pegar uns players também, matar eles, eu já, eu tô muito assassino, ó, aquele Muders ali no meu F6 aqui, esse quadradinho ali, ó, mostrando de pessoas que eu matei, você já matou uma? Eu já matei, é, eu tô muito assassino, eu tô sanguinário, eu sou em primeiro aqui, ó, eu sou muito vida louca, e nós vamos ali, porque geralmente ali tem mais players, e hoje o bagulho eu quero, ô! Opa! Ué! Ué! Oxe! Faio! Super faio, né? O cara, no meio da missão, assassinos 3, o cara vai pular, ela é em cima, né? Vai, ó! Beleza, vamos subir pela lateral e ver se tem player. Beleza, vamos lá, eu tenho minha sniper aqui, minha sniper. Não estou vendo contender, não estou vendo, não estou vendo. É aqui, né? Aqui, 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 aqui. Achou? Sou contender. Não, não vi se tem player. Vou subir aqui pra ver. Eita! Desconectei. Foi desconectado, meu, a internet está muito boa, né? Tá muito boa. Beleza, já conectei de novo. Eu perdi, eu perdi, não tem ninguém aqui, não, né? Não, não quero. Não vejo ninguém. Beleza, vamos colocar a arma um pouquinho mais rápido. Ah, sei que está aqui do meu lado. Erro. Se não for, já tinha morrido. Vamos chegar ali, então, no evento. Ei, saiu o evento? Bom, galera, já voltei aqui já. Surgiu outro evento aqui, está ali, perto da praia. O Nelix está dirigindo agora e... Vamos tentar ir lá agora sem ser o... O Admitry Glyph agora com a gente. É, não tem ninguém. Eu estou em cima aqui pra... Reservar a guarda aí, né? Ficar de guarda aqui, ó. Se alguém passar na frente, não é mato. Opa, carro ali é o quê? Tem alguma coisa na frente ali... Que é um bugado. É, é uma cerca elétrica, não, pô. Uma cerca. Onde é o prêmio? É. É uma maramba farpada. Ok. Que geralmente tem bastante carinha. Eu não gosto muito de passar por aqui. Minha internet está uma delícia hoje. Tá legal pra caramba. Eu estou caindo quase toda hora. Quer campeonato de cima da ponte? Então bora. Nem falei nada, pô. Beleza, já estou com a minha... Sniperzinha. E eu caí. Eita, tá bom. Vambora, vamos andando. Vamos andando aqui. Deve ter player por perto. Eu não quero morrer. Eu não quero perder meu freg. 6 barra 0. Acheu o container? Não. Tá lá na frente. É lá naquela vez. Você não achou, né? Achou aí? Não. Vou... Vou ir campeonato de cima, rapidão. Daqui embaixo, nada, pô. Oi? Será que é na... Mas está aí não? Será? Não entendi. Não está aí não? Aqui, ó. O que? Aqui o bagulho, aqui, ó. Vou entender aqui, ó. Ah, tá. Não, eu sei. Eu estou campeonato aqui, não. Achei que ia ter player aqui. Tá. Eu tenho arma, bala e uma mochila que a minha já é melhor. Não quero nenhuma arma daqui. Vou pegar só essa holossite aqui. E tá chique no último. Vamos esperar os carinhas virem. Tentar matar algum, né? Tá aqui, pra cá. Olha lá, vai escrever no global, ó. Evento... Tá... Chique... No último. Chique no último. Carma, qual sniper que você tem aí? AC... KVSK. KVSK? É. É um pouquinho maior que as normais. O evento amarelo. Tá bom. Pegou tudo, Renan? Não. Caraca, caramba. Ué, não tem nada aqui pra mim? Não mostra nada. Tá de perto. Pra mim tá cheio de arma. Deixa eu ver. Ah, não vai vir ninguém aí não. Tudo covarde. Não, pra mim não mostra nada. Chega então uma arma. Oxe, Nick. Você tá bugadão? É, igual você tava no carro lá aquela hora. Qual que você quer? A que você tem aí? É, KV? Ah... Aqui. Peraí. Deixa eu ver. Tá legal. Qual que é a melhor arma aqui do... Do jogo? Você sabe? A melhor? É. É, acho que eu tenho que é a M4. O que mais tem aí? Sniper, nenhuma pressa. Nenhuma mata com tiro. Doze M4A1. Doze M4A1. M24, né? Não é? Hein? Doze é M4. Doze. Ó, play, play, play. Aonde? Na moletinha. Opa! Ah, não. Acho que ia na tenda. Na moletinha, onde? Aqui, correndo pra cá. Tá vendo? Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Perto de nós? É, daí subindo. Correu? Tá na frente, aqui, ó. Que bosta. Aí. Abaixo de você. Que bosta. Pulando. Aí. Deixa eu matar, deixa eu matar. Ele não... Já se matou. Correu pra baixo. É, daqui, ó. É, daqui. Galera. Aí, mano. Boa. Aí, pra ele jeito, não tinha arma também. Não. Seu covarde. Fica atirando em cara sem arma. Ah, galera. Os caras são muito fracos nesse... Esse mafo aqui. Eu... Às vezes não me aguento, não. Ah, que isso. Tomando teu zóio. Vai ficar matando zumbi, meu. É... Até agora, o server tava bom. Tava cheio de gente com arma. Tava uma delícia você ficar jogando, né? Qualquer neguinho tinha arma aqui no jogo. Ó, acho que eu achei uma tenda. Não. É, não. Ah, tem ninguém. Mas, galera. É... Eu acho que eu vou gravar de novo. Não sei. Aqui com o Nanico. Eu queria um PVV mais forte aqui nos amarelos, né? Mas não tem como aqui. É, segunda vez que é file, né? A outra foi invadir a... A 51 lá. Não tinha ninguém. Aquele barulho de carriola toda. E era cheio de gente lá. Não tinha ninguém. Tem que ver aí quando o server também tá cheio. Tem que ver. Mas eu também vou ficando por aqui. Fala um tchau ainda ali pra galera. Alô, galera. Então, da próxima vez aí. Então, mando de volta. Valeu? Então, até a próxima. Valeu e... Ui! Tchau, tchau.